E aí galera do Youtube, beleza? Júnior Pintor com mais um vídeo para vocês Hoje eu vou estar mostrando aqui como deixar lisa um aparelho que já foi aplicado de textura Do modo mais fácil e rápido Você vai precisar primeiramente de uma desempenadeira, uma espálcula E aqui a gente vai usar a massa corrida da Souvenir Beleza? E você aí que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva Se já gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha e vamos para o vídeo Então galera, agora aí a gente vai fazer a aplicação Aqui a gente já passou a espálcula para tirar o caroçozinho que estava meio forte Onde for, por minha primeira mão e ir espalhando à vontade Primeira mão pode ser aplicada ela meio cheia Lembrando que essa parte aqui é a parte interna Se caso for alisar alguma textura, grafiato ou essa aqui mesmo, a casca de jacos E for na área externa, tem que ser usada a massa acrílica Essa aqui é a massa corrida, que é a área interna Pode encher na vontade e depois A gente A gente Vocês vão ver Como é que Ela vai ficar toda lisinha Eu vou mostrar aqui na aplicação da primeira mão Mas elas são três de mão Para deixar ela lisinha E aí Olha, deu a mão fria, agora aqui vou fechar esse pedacinho aqui E aí 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 Fácil Prático e rápido E é isso aí galera Não esqueça Se gostou do vídeo Deixe seu joinha Se não estiver inscrito no canal Também se inscreva Para fortalecer mais aí E em breve a gente vai ter mais vídeo novo Beleza? Beleza?